Passa, passa, abraça a cabeça e passa Vai, vai, vai Vai passar, vai passar, vai passar, vai Vamos, Jôs Jôs, calma, velho Vai, Jôs Vamos passar Vamos tirar a perna, Jôs Vamos tirar a perna Vai, Jôs Vai, Jôs Quebra pra cá, quebra pra cá, Jôs É pro outro lado, Jôs, essa perna Vai, dá um puxão aí Dá um puxão, Jôs Vai Tira essa perna daí Só um pouquinho Ai, força Vai, vai, só tem o pezinho aí Vou me incomodar em cima aí, Jôs Ô, Jôs, comando o pescoço aí, ó Rascou o ombro da cara dela Jôs, comando o pescoço aí, o pescoço, velho Vamos incomodar o pescoço aí Ela não lembra de como é isso Jôs Jôs Jôs, não solta a cabeça, hein Jôs 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 Vai, Jôs 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 Cê Jôs Tá frouxinho, ó! Abraça, Joyce! Vai pra porta, vai o gancho! O gancho, Joyce! Nossa, velho! Cadê ela, velho? Sumiu! Sabe junto! Sabe junto! Fecha aí! Fecha aí! Fecha a guarda, Joyce! Tá perdendo, hein, Joyce! Fecha a perna dela! Vai, vamos jogar pra lá! Ela perdeu, mano, pra luta! Tchau! Tchau! Tchau!